Fala galera, trazendo um tutorial aqui para vocês de como jogar amistoso com seu time da Master Liga. É isso mesmo, você pode jogar tanto no Bomba Pet quanto no PES. Chegando aqui na sua gravação, vou aqui em Formação, mostrar para vocês de que tudo que eu fizer aqui vai ficar salvo e quando eu for jogar um amistoso, eu posso estar usando o meu time. Se eu contratar jogadores, eles vão estar lá, independentemente do time que eles estão registrados lá no menu do pet. Vou aqui mudar a formação do time, no caso aqui eu estou usando o Arsenal de exemplo, mas você pode usar qualquer time que vai dar certo. Vou fazer aqui algumas substituições para demonstrar lá no amistoso que tudo que eu fizer aqui vai ficar salvo. Agora eu vou também editar posições aqui de alguns jogadores e vou sair e vou voltar para o menu. E agora eu vou demonstrar para vocês aonde salvar da forma correta. Voltando aqui no menu da Master Liga, você vai aqui para o lado direito, você vem aqui em salvar, aperta. E nessa primeira opção, para você já gravar a sua gravação, não é nessa primeira opção, é na segunda, em salvar meu time. Você vem aqui em salvar meu time, só lembrando que você tem que salvar a sua gravação antes. Aí você vai escolher aqui onde você quer salvar seu time e você salva o seu time. Dessa forma você irá jogar amistosos contra a máquina ou contra o seu amigo aí que você costuma jogar com este time aqui da Master Liga. Se você não sabia disso, isso é possível. Então agora eu vou sair aqui e vou demonstrar para vocês um amistoso que tudo que eu fiz aqui ficou salvo. Vou dar uma saída aqui, voltando para o menu e eu vou selecionar a equipe do Arsenal aqui no amistoso. Voltando aqui, está carregando. Vamos aqui para a parte de amistoso. Lembrando que você pode fazer aí no Bombapet que você queira ou você tem. Chegando aqui nas configurações de amistoso, vou colocar aqui rapidinho para escolher a equipe. E agora também, você está vendo aqui, carregar dados da Master Liga. Lá embaixo, você não vai vir nessa parte de cima, você vai vir aqui, carregar dados da Master Liga. Você seleciona primeiro isso aí. Depois que você selecionar, vai ficar paralisado. Aí agora você vai selecionar a equipe adversária ou o seu colega aí que está escolhendo. Quando você apertar, ele vai carregar lá para a gravação que você salvou, como eu demonstrei aí no vídeo. Você tem que selecionar a equipe aí que você salvou na Master Liga. No caso aqui, a equipe do Arsenal. Aí vai carregar. Aí depois de carregar, aí vai começar o amistoso normalmente aí como você está jogando. Aí como vocês estão conferindo. Eu escolhi a equipe do Arsenal para vocês verem que tudo que eu fiz aqui na equipe que está do lado esquerdo, está diferente da que está do lado direito. No caso, porque a do lado direito é a original do jogo. E a que eu fiz agora do lado esquerdo, aí como vocês estão vendo, os goleiros eu troquei. Os atacantes aí, Alcote e Lumberg não está. Júlio Batista não está, não está no outro. O Song também, como vocês estão conferindo aí. E você também pode modificar a formação, o capitão, todas essas coisas que irão ficar salvos para você jogar seu amistoso aí. E agora eu vou demonstrar como faz isso no PES. Chegando agora aqui na parte do PES, você vai vir aqui na opções de gravar. Quando chegar aqui na opção de gravar, vai ter três opções. Você vai aqui em gravar dados da minha equipe. Alguns pets podem estar diferentes, mas sempre vai ser aqui nessa última opção. Aí vai carregar parecido lá com o do Bomba Pet. Você vai salvar, escolher onde você queira salvar aqui, nesse local aqui. Aí você vai apertar para salvar. Aí vai salvar, igual no Bomba Pet lá. Aí você espera salvar. Só lembrando que aqui você está salvando a sua equipe para você jogar amistosos lá no menu principal do jogo. Depois que salvar, você vai voltar. Aí eu vou aqui para o menu principal do pet agora saindo. E aqui você também vai aqui em carregar ficheiro da Liga Master. Pode ser carregar dados, depende de como está a tradução. Vai escolher a equipe. Primeiro você sempre escolhe a equipe que você salvou da Liga Master. Aí vai fazer aquele mesmo procedimento, o mesmo carregamento. Vai carregar a sua equipe. Mas lembrando, você pode jogar com o Play 1 ou Play 2. Os dois podem jogar com esse mesmo time também, não tem problema. Você pode criar dois times diferentes e escolher os dois. Porque quando você colocar, vai ter duas opções. No mesmo jeito que tem a opção no Play 1, vai ter também a opção no Play 2. No caso aqui no PES, eu escolhi a equipe do Master City. Como eu vou demonstrar para vocês, que eu fiz algumas modificações. Então é isso galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!